Eu não sou papai, nem mamãe, mas que eu gostaria de ganhar uma poltrona como essa Marquinhos adoraria. Olha só que conforto. O melhor de tudo é o conforto pra você poder reclinar ela, pra ter um gatilho. Então é super prática, seu pai vai ficar super contente. Vamos entregar até o dinheiro dos pais, 490 reais em 3 pagamentos, se você pagar um cartão de crédito ou em cheque. Se entrega em até 48 horas. Promessa do Marquinhos aqui da plenitude pra você. Escolheu a cor, tem legal, pronto, entrega 48 horas na sua casa. 490 reais, seu pai não merece? Merece muito mais que isso. Quer mais coisa? Vem cá, vamos jogar sala de jantar. Sala de jantar, vamos jogar sala de jantar? Vem cá, tá aqui ó. Quantas cadeiras? 6 cadeiras? Mesa com as 6 cadeiras, pode ser em marfim ou em buia, você escolhe a cor do tecido, tá? 990 reais, a mesa com as 6 cadeiras em 3 pagamentos. Tá aí, olha, o preço você gostou, né? Agora, você comprou mais que mil reais na plenitude, você vai levar o puff. O puff de presente, e se você comprar mais de 2 mil, você leva a poltrona. Tá bom, leva a poltrona de presente. É mesmo, porque olha, você compra aquilo que você tá precisando, você fica no conforto. Paga barato, em posição boa, ainda ganha o presente. Agora, gente, esse é campeão de vendas aqui da plenitude, olha, não dá nem pra discutir. É conforto que não acaba mais, é um conjunto estofado em 3 de 2 lugares, onde todas as poltronas reclinam, olha só. Exatamente, ó. Esse de 2 lugares, ele reclina totalmente, os dois lados, e você paga apenas 890 reais em 3 vezes, detalhe importante. O de 2 lugares. 3 vezes, cartão de crédito, visa ou cheque, o de 2 lugares. O de 3 lugares, reclina os 3 lugares também, tá? Ah, gente, que isso. Então, isso aqui é bacana. Você merece trabalhar tanto, você merece correr pra plenitude mais próxima da sua casa. Tem na Moca, na Água Branca, no Lar Center, Shopping Móveis, Moema. Tem aqui na Teodoro, Sampaio, o número? Aqui é 1-877, com estacionamento na Fradi Coutinho, 477. Telefone 3064. 0200, não fecha nunca, liga pra gente, vem correndo aqui na plenitude.